Versão Brasileira, Distrito 23 Cheirando what you want show no meu pano, tô virgulado Embejoso babando o ovo pra vir parar do meu lado Puxando na risca os que desacreditam, cadê? Mais um passo calmo, segue em frente, nó não é de render Mas a vida é louca no mundão, nó só tá de passagem Lembro dos quebrados que passei pra viver essa fase Vários vai querer colar do lado e virar teu amigo Quantos vão falar que é de verdade pra te ver perdido Nós que sustentar na raça, humildade aqui não faz Sempre com o pé no chão, porque na linha nó não faz Nós que sustentar na raça, humildade aqui não faz Sempre com o pé no chão, porque na linha nó não faz Lula com este bordado, carro novo, nó já traga O curso tá lotado, só as gata na minha sala Vem pro camarim, curte sua noite de graça A filha no pescoço, o dedo novo e na jogada Eles me param na pistão dessas vlogueirinhas Animando o palco, tudo iluminado, todo dia Comentário rolando, que eu estou incomodando Eu entrei na cena, sou revelação do ano Nós que sustentar na raça, humildade aqui não faz Sempre com o pé no chão, porque na linha nó não faz Cheirando what you want you no meu pano, tô virgulado Invejoso babando ovo pra vir parar do meu lado E o que? Puxando na risca, os que desacreditam, cadê? Mais um passo calmo, sai de frente, nó não é de render Então faz a ligação, arrasta essas mina todinha aqui E o trem bala, chegou, cê tá com a tropa do Wings Vários perfumes no armário, chamaram os cu de novinha Nós que manda nas esquinas, cê que agite essas festinhas Cheirando what you want you no meu pano, tô virgulado Invejoso babando ovo pra vir parar do meu lado Cheirando what you want you no meu pano, tô virgulado Invejoso babando ovo pra vir parar do meu lado